De Jaicóes, que é ao lado do vereador Robinho, como é conhecido e chamado carinhosamente. Robinho que está à frente da atual mesa diretora com o presidente do Poder Legislativo. Vamos começar essa pequena entrevista, Robinho, logo sabendo como é que está o relacionamento dos poderes. Prefeitura e Câmara aqui em Jaicóes trabalham lindos em harmonia? Nós procuramos trabalhar em harmonia, né, com o poder executivo, também com o poder judiciário. A gente sempre procura trabalhar em harmonia. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né, os pensamentos não combinam, as ideias não combinam. E às vezes é preciso a gente discordar do poder executivo. Muito bem. Desde que convistas ao bem-estar social da população progressa no município? Com certeza, né, com certeza. Robinho, com relação à atual mesa diretora, existe algum planejamento, algum projeto, alguma intenção de adquirir mais equipamentos, utensílios, enfim, para melhorar mais, oferecer mais oportunidade, mais condições de trabalho, tanto para os parlamentares quanto para os servidores? Nós procuramos sempre fazer um trabalho, né, para que todos tenham, todos os vereadores tenham direito, né, com partes iguais e que a população tenha acesso, né, às informações do lado poder legislativo. Então, nós procuramos transmitir as nossas sessões via rádio e também divulgando via internet, via online, para o mundo inteiro, para que as pessoas possam estar ouvindo os trabalhos dos vereadores. Robinho, nós estamos no ano de 2014, é um ano de muitas expectativas, é ano de eleição, ano de Copa do Mundo, enfim, de que forma você diz aqui, através do portal comunicação, uma mensagem ao povo, e seu nome, só no seu nome, não, em nome de todos os vereadores, em nome da casa, como presidente, para uma perspectiva de futuro bem melhor? Olha, nós estamos, como você disse, nós estamos num ano de eleição, né, um ano de Copa do Mundo, né, a expectativa é a melhor possível, né, esperamos que o Brasil ganhe mais uma Copa, e desejamos aí, a todos que estão colocando aí seu nome, a disposição para disputar o comando do Brasil, do nosso Estado, né, que possam vir com boas ideias, com bons pensamentos, para que o nosso Brasil cresça, né, cresça, como o nosso Estado também cresça.